Sinopse, poesia de pré-lançamento Do conto, Heloinho, o dia do saci És tão mecânica e bem mais transumana Oh, caro Aras, em outrora eras tão de humanas Hoje só algaritmo barra máquinas Ponto de interrogação Autor, o sem avatar Pré-lançamento, Heloinho, o dia do saci Apenas em outubro Agreste, punk, fantástico, estranho Edição, produção, Sairos Silva Apenas em outubro I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I